Muito obrigado pela presença de vocês, em especial à imprensa, na pessoa do Ramon, do Jornal Informante, do Coferai, da Rádio Espaço, também do Cristiano, do Grupo RS Com, Leovê, TV Serra, Leandro Adamati, nossos secretários, equipe de governo. Eu vou, enquanto eu vou fazendo meus agradecimentos, eu vou pedir a gentileza para o vice-prefeito Jonas dirigir aqui na mesa, junto com a Cris, o doutor Coloda e o Fernando, que neste ato está com duas secretarias, né, Fernando, está interino também de obras e agricultura, e fazer um relato breve para vocês, para que a gente possa apresentar, então, o nosso projeto Caminhos do Interior. Mas é importante que a gente também faça um agradecimento especial para a imprensa de tudo que nós vivenciamos juntos, nesses primeiros 18 meses da nossa administração, onde todos tiveram bastante dificuldade, né, todo o comércio, toda a nossa indústria, serviços, todo mundo sofreu muito com a pandemia, e o município de Farroupilha teve um êxito muito grande na sua gestão de combate à pandemia, teve reconhecimentos por parte do Estado, por parte da Assembleia, e também sempre pensando em proteger a nossa população, e o Hospital Beneficente São Carlos foi o nosso grande foco, e com isso nós também criamos novas estruturas que eram base do município, das unidades básicas e também do centro de referência, lá no ambulatório, de criarmos 15 leitos para desafogar o hospital. Nós tivemos uma cidade onde realmente teve êxito, como eu disse, na sua gestão do combate à pandemia. Não só isso, além dessas prioridades que eram do atendimento à população, das vacinas e tudo o que ocorreu, nós tínhamos aí um desafio muito grande, que era com relação aos protocolos. Nós, naquele momento, estivemos também à frente da MESN, da Associação da Encosta Superior Nordeste dos Municípios, aqui da Serra Gaúcha, aquele envolvimento tinha 49 municípios da Serra, onde nós tratávamos todos os protocolos da saúde, e bem como também não dá para a gente esquecer um certo enfrentamento também, por nós sermos uma região turística, e que precisava ter o equilíbrio aí entre a saúde e também a geração de emprego e renda, e nós queremos agradecer, dizer que nós vencemos tudo isso juntos. Nós também atacamos demandas importantíssimas, que eram de cirurgias e exames represados desde 2017. Isso também foi um desafio grande, nós avançamos. O Hospital Beneficiente São Carlos passou a ser referência para novos serviços, novos credenciamentos, e isso ajudou não só o Farro Pilhense, que não precisava fazer exames e cirurgias em outros hospitais, em outras estruturas fora daqui, mas também melhoramos a performance financeira do hospital em convênios e novas estratégias que nós fizemos com o Estado e com a União para melhorar também a performance do hospital com relação à parte financeira, que eram os credenciamentos, e de nós sermos, então, recompensados financeiramente pelos serviços que eram feitos no Hospital Beneficiente São Carlos. Passado isso da saúde, nós também enfrentamos algo que nos municípios é muito importante, que são as vagas de ensino infantil. Se vocês olharem a questão da própria imprensa regional, vocês vão ver de municípios lindeiros precisando de 20 dias para conseguir um leito. Nós não temos esse problema em Farro Pilha. Se vocês pegarem a questão de vagas de ensino infantil, é uma demanda gigante nos municípios lindeiros e nós, em apenas 18 meses, nós mais que dobramos a capacidade de entrega de ensino infantil. Só quem tem filho, neto, sabe do que a gente está falando. E essa demanda sempre vai ser combatida com prioridade no nosso município. Também nós queremos registrar a fase 1 da pavimentação. Nós já iniciamos e já entregamos 12 quilômetros de asfalto no interior. E posso citar as comunidades que já fizemos isso no Caravageto, na Linha Jacinto, na Linha Assunta, Linha 80, Linha São João, Linha Rio Branco, a Linha Palmeiro e outra comunidade também da Linha Jacinto com entregue 12 quilômetros. Naquele período, nós entendíamos que não era prioridade ficar anunciando e inaugurando obras. Nós não inauguramos nenhuma dessas obras, mas já entregamos todas. Porque as pessoas naquele momento queriam saber onde era a vacina, qual era a idade, qual era o dia. E nós respeitamos esse momento. Agora estamos indo para a fase 2, do novo modelo também que vai contemplar outras comunidades, que é esse caminho do interior que estamos anunciando agora. Mas também não podemos deixar de registrar nesse momento que a imprensa nos prestigia de que nós fomos um dos poucos municípios gaúchos, dos 497 municípios que integram o Rio Grande do Sul, de termos feito aquilo que a gente prometeu. Prometemos transparência, prometemos trabalhar com a sociedade civil organizada, prometemos o enxugamento da máquina pública saindo de 14 para 9 estruturas, diminuição de CC somente de pessoal, somente de pessoal, em um ano, em 2021, nós tivemos uma economia de quanto, Plínio? 14 milhões de reais somente no primeiro ano. Isso nos deu condição de estarmos entregando mais vagas no ensino infantil, de termos mais atendimento na saúde, de estarmos trabalhando até às 8 horas da noite nas nossas unidades, como centro de ambulatório para desafogar o hospital. Sábado e domingo, temos o interior com mais valor, um ônibus chegando lá. Então, tudo isso nos faz crer que fizemos certo naquele momento de muitas interrogações de quanto ia baixar o orçamento, de como ia ser as receitas, de quanto ainda teríamos que investir na pandemia. Então, agradeço a cada um de vocês e passo a palavra para o vice-prefeito Jonas dar continuidade no anúncio do Camiso Interior. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer, então, estarmos neste momento aqui reunidos. Um momento positivo para nós fazermos um anúncio para diversas comunidades do nosso interior. É importante nós colocarmos, como o prefeito disse há pouco, que em 2021, e faz tão pouco tempo, mas a gente esquece facilmente, né? Nós fazermos uma reunião como essa ou uma coletiva como essa podia ser quase um crime, né? A mesma situação era nas inaugurações que a gente fez no interior. O prefeito falou há pouco, entre o janeiro de 2021 e junho de 2022, nós entregamos 12 quilômetros de asfalto no interior, praticamente sem fazer inauguração, sem fazer algo festivo. não podia fazer isso, nem mesmo convidar a imprensa, se tivesse mais do que quatro ou cinco pessoas reunidas, nós teríamos dificuldade até com os protocolos sanitários que estavam vigorando naquele momento. Então, hoje é uma oportunidade também, prefeito, de nós resgatarmos, nós informarmos a comunidade, e nós entendemos que prestar informações e prestar contas para a população é uma das obrigações de quem ocupa cargos públicos, e nós estamos fazendo isso sempre com a ajuda da nossa imprensa, que auxilia a levar essas informações para a população aqui do município. Como o prefeito disse, 2021 foi um ano, além disso que nós estamos falando, do ponto de vista financeiro e administrativo, também muito preocupante, porque nós não sabíamos nem quanto ia deixar de entrar de recursos e nem quanto nós teríamos que gastar a mais para enfrentar a pandemia. Isso tudo fez com que nós tivéssemos uma administração enxuta, que nós tivéssemos uma postura conservadora para aquele primeiro ano, para que nós pudéssemos também enfrentar com o menor impacto possível aquele momento da pandemia e que agora nós pudéssemos avançar também nas outras pautas do governo. Mas, não se deixou de trabalhar em todas as áreas, até porque o prefeito e eu nós entendemos que o governo tem que ser harmônico, nós temos que atender as diferentes áreas e necessidades do nosso município. Isso leva, por exemplo, para um dado, que Farroupilha é hoje o município da região que a Caixa atende, que é mais de 70 municípios, me parece, que tem o maior número de contratos com a Caixa Econômica Federal de recursos oriundos de emendas parlamentares ou convênios com os ministérios, o maior número de municípios maiores do que nós aqui na região, graças também a esse nosso envolvimento, à influência e ao relacionamento que o prefeito tem com os parlamentares e também com o governo federal. E nós falávamos isso na campanha. Na campanha nós falávamos disso, que ia ser importante e agora nós temos como demonstrar, inclusive, esses resultados. Nós temos também um fato novo, que vai ser para esse ano, já está acontecendo e vai acontecer em 2022, que é a questão da redução das receitas oriundas do ICMS, da redução do ICMS. Para vocês terem uma ideia, esse ano de 2022, o secretário Plini nos atualizava com as informações hoje, nós vamos ter uma redução de 10 milhões de reais no caixa do município e para 2023 a projeção é de 20 milhões de reais. Por que essa diferença? Porque esse ano começou em julho a redução. Então, de julho a dezembro, 10 milhões de projeção de redução e para 2023, 20 milhões de reais. Os municípios vão ter muitas dificuldades no ano que vem, vão ter dificuldades durante esse ano e farroupilha talvez terá um impacto menor dessa redução, justamente porque a gente fez o tema de casa. A gente fez um ano de 2021 e 2022 com economia de recursos, preparando para esse cenário. O prefeito tinha essa previsão de que isso poderia acontecer, essas reduções de recursos, e nós nos preparamos para enfrentar esse momento. E como foi colocado há pouco também, além desses 12 quilômetros já inaugurados nesses primeiros 18 meses, então agora a gente tem condições de fazer a apresentação do Caminhos do Interior, que é esse programa de pavimentação. Acho que pode, vamos passar aqui. Aqui nós temos as obras concluídas que o prefeito colocou há pouco, que é esses mais de 12 quilômetros do interior que foram citados. Eu também, prefeito, quero referendar aqui o número que o senhor citou há pouco, com relação às crianças nas escolas de educação infantil. Em janeiro de 2021, quando nós assumimos, nós tínhamos nas diferentes modalidades, seja EMEIs, escolas particulares, ou convênio com a Fundação Nova Vicenza, 865 crianças. E em julho de 2022, o nosso número está em 1.852 crianças nessas modalidades. Então, aqui está o número que o prefeito colocou, aqui está as comunidades que foram atendidas nesses primeiros 18 meses de governo, com mais de 12 quilômetros de asfalto feito no interior. E agora, para o Caminhos do Interior, então a gente vem com essa modalidade de parceria com as nossas comunidades. É importante dizer que nós tivemos 39 solicitações de diferentes comunidades do nosso interior, solicitando pavimentação asfáltica. Nesse primeiro momento e para essa fase, nós tivemos a condição de contemplar 21 delas. É importante nós colocarmos que na campanha eleitoral, nós não prometemos nada que nós não pudéssemos cumprir. E nós vamos continuar, e fizemos isso em todas as oportunidades que estivemos agora nessas 21 comunidades do interior, olhando olho no olho, no olho de cada um, porque o que nós estamos nos comprometendo, nós vamos entregar para a comunidade. E a gente prefere dizer um número menor e entregar aquele número, ou até uma expectativa maior para uma segunda fase, do que fazer aquela tradicional, dizer sim, sim, vamos fazer isso daí, e depois a gente não ir mais naquela comunidade, porque não conseguiu cumprir com aquele compromisso que nós tivemos. Então, nós vamos falar em seguida sobre o modelo que nós estamos fazendo, mas é importante ressaltar que nós estamos prevendo aqui a qualidade das obras. A Cris vai falar tecnicamente o que nós estamos fazendo de correção, justamente para evitar o que aconteceu em obras entregues aí no ano de 2019, 2020, e que pode dar problema, e já está dando problema em alguns casos. E também nós vamos privilegiar a velocidade da entrega dessas obras com a contratação das empresas que vão fazer, com uma responsabilização de que elas façam do começo ao fim da obra, sem a necessidade de intervenção da Secretaria de Obras ou da Secretaria de Agricultura. Nós temos que considerar que se nós pegarmos de trechos diferentes do nosso município, nós temos 50 quilômetros de distância. Entre Caravajeto e lá em Santander da linha Jacinto dá 50 quilômetros. Vocês imaginam deslocando uma máquina do município para fazer atender um ou outro desse local. Então nós vamos fazer a contratação de empresas que vão fazer todo o processo, desde a drenagem, que vão fazer a abertura da via, que vão fazer a pavimentação e também a sinalização da mesma. Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre as 21 comunidades que serão contempladas. A Secretária Cris vai falar dessas modalidades, vai falar da estrutura do pavimento e depois a gente continua falando com o Secretário Coloda das próximas etapas. Boa tarde a todos. Então é com uma grande satisfação que a gente anuncia dessa forma agora o trabalho que nós fizemos durante a última semana, passando nas comunidades, apresentando para eles quais seriam os trechos que cada um foi contemplado, seguindo os pedidos que eles fizeram e na medida do que era viável. Então foram 21 comunidades, é um pouco mais de 15 quilômetros no total e eu vou mostrar para vocês resumidamente de uma forma simplificada a estrutura do pavimento. Então essa foto, ela mostra um asfalto entregue em 2020 que já está desta forma. Diante deste fato e de alguns relatos da engenharia do município, a gente buscou uma solução que fosse também viável, que não fosse tão onerosa a mais, que é aumentar a base da brita graduada em 40 centímetros em cada lateral e mais a base triangular conforme mostra o desenho. Claro que eu não tenho a expectativa de falar exatamente o detalhe, mas a grosso modo, basicamente, essa pequena diferença aumenta um pouco a base da brita graduada e já resolve um problema bem sério que tem acontecido, principalmente em curvas, que são muitas no nosso interior, onde tem uma carga mais pesada passando. Então, da estrutura do pavimento é isso. O restante a gente segue com seis metros de largura até para manter o padrão do que vinha sendo feito e não começar a ficar com diferenças entre as estradas já executadas. Então, ali temos um mapa geral das comunidades, onde dá para ver que está bem distribuído no município. São muitas estradas ainda para serem feitas e essa é mais uma etapa que nós vamos começar agora para depois dar sequência. Então, o investimento para fazer esses 21 trechos do município é de 20 milhões 241 mil. Isso é uma estimativa feita com uma base média para todas as estradas, considerando que no nosso município são muitas diferenças de rochas ou de solos mais arenosos. Então, numa média, vai dar esse valor. A parte de contrapartida dos municípios referente a esses 21 trechos é de 2 milhões 580 mil. Mais ou menos. Totalizando, então, o investimento de 22 milhões 822 mil reais. Então, acho que eu falo das comunidades, não é, Jonas? Então, a gente tem lá na Capela Santo Antônio, em Santo André, Linha Jacinto, é um dos trechos. Outro trecho, então, na Capela São Luís, também em Santo André, da Linha Jacinto. Capela Maria Assunta em Cielo, na Vila Jansen, Linha Assunta. Sertorina Alta, dois na Sertorina Alta, porém, um na FR32 e outro na FR184. Lá na Comunidade de São Roque, FR23, Escola Municipal Padre Vicente Bertone. Capela Menino Deus, em Menino Deus. Capela Nossa Senhora das Dores, na Linha 30. Capela Santa Maria Goretti, na Linha Paese. FR 115, no Mundo Novo. FR 112, no Desvio Blaute. 129, na Comunidade de São José. Linha Machadinho, FR17. Linha Amizade, FR19. FR97, na Comunidade de São Luís. Capela São João Batista, FR10. FR10, novamente, Linha Miller. FR181, Linha Miller. FR4, na Comunidade de Caravajeto. FR5 e FR158, ambas em Nova Milano, uma delas nas imediações da Serraria. Então, essas foram as comunidades que nós visitamos, anunciando os asfaltos. E a sequência do plano de ação, então, o secretário Rafael vai apresentar. Muito boa tarde a todos, a todas. Então, aqui foi o plano de ação que foi montado para podermos anunciar os caminhos do interior. Na semana passada toda, e também na segunda e na terça-feira desta semana, prefeito, vice, secretários, servidores do município e também alguns vereadores, passaram pelas comunidades, fazendo os anúncios e conversando com as pessoas. Porque um dos objetivos que nós temos é ouvir das comunidades o que elas precisam e também fazer as educações necessárias. Então, essa foi a etapa de apresentação que aconteceu na semana passada e foi até ontem. A partir de então, começou o compromisso das comunidades com a captação de recursos, com a contrapartida da Brita graduada. Importante dizer que essa modalidade permite com que a gente também consiga utilizar melhor os recursos, porque a gente consegue cobrir uma quantidade maior de via com asfalto. Então, quando a comunidade colabora, a gente consegue aproveitar melhor o recurso público. E também, como tem muitas comunidades solicitando, aquelas que são organizadas, que têm as associações e que fazem a boa gestão dos seus recursos, a gente consegue priorizar para atendimento. Hoje, então, foi enviado a lei, um projeto de lei, dois projetos de lei para a Câmara de Vereadores, solicitando a aprovação para que nós tenhamos os financiamentos do Badesu, que já estão encaminhados e aprovados, secretário Plínio. Um trabalho hercúleo da Secretaria de Finanças, que se reconhece, e que se conseguiu a aprovação desses recursos. E também, o processo administrativo que trata da licitação, ele está tramitando, está com a Procuradoria-Geral do município, e ela será publicada nesta semana. E depois, então, entre a licitação do projeto, dos projetos, desses 21 projetos. Isso deve ficar concluído a entrega desses projetos até o mês de novembro, é o que a gente estima. E aí se vai fazer a licitação propriamente dita das obras. Que isso, em 2023, início do ano, então a gente tem a estimativa de que iniciem essas obras nessas comunidades contempladas que a gente reforça. Não é o único programa que vai ser feito pelo município. Isso também terá seguimento. Acredito que era isso, Jonas. Obrigado, secretária Cris, secretário Coloda. Então, só também para já deixar registrado, o prefeito enviou, nesta tarde, dois projetos de lei de números 37 e 38 para a Câmara de Vereadores, que são os projetos onde nós estamos fazendo a solicitação, da anuência da Câmara de Vereadores, para que o município possa contratar junto ao Badesu os financiamentos que serão parte desse investimento que nós estamos anunciando hoje. O que é importante nós colocarmos é que, além do que... Hoje a gente está anunciando asfalto novo, que é para essas comunidades que foram listadas pela secretária Cris, mas também, na semana que vem, nós vamos ter trechos que são considerados em áreas urbanas, então, a gente faz num segundo momento. Tem também retificação de pavimentação já existente, que também nós vamos falar na próxima semana. Então, desse trabalho que foi feito aqui acaba tendo também outros anúncios que nós faremos em seguida. Mas hoje a ideia é nós focarmos nessas pavimentações de trechos novos aqui do município. A gente sabe que temos um grande desafio. O nosso município tem uma área territorial que é maior, por exemplo, do que o município de Bento Gonçalves, que tem uma população maior que a nossa. Nós temos 550 quilômetros de estradas no interior, então, isso faz com que o desafio de pavimentação seja contínuo, como o secretário Coloda colocou, que a gente possa, então, fazer essa etapa e continuar essa pavimentação de maneira consistente, porque a gente sabe que o asfalto ele leva desenvolvimento e qualidade de vida para o interior. A participação do município ela fica aqui praticamente em 90% do investimento. As comunidades farão investimento entre 11% e 15%, dependendo da comunidade e as características de cada uma delas. A parte da organização para a obtenção desses recursos, nós respeitamos a característica e a individualidade de cada comunidade. Tem umas que vão fazer lá janta, almoço, baile, tem outras que vão se capitalizar entre as famílias de todo o trecho, outras só do trecho que vai ser asfaltado agora. Então, isso tudo a gente respeita e a gente sabe que como uma sociedade plural, como nós temos, cada uma se organiza da sua maneira. Então, da nossa parte, prefeito, eram mais ou menos essas colocações que nós tínhamos para fazer e agora a gente deixa à disposição da imprensa para se tiver algum questionamento específico nós estamos às ordens. Nós temos, Ramon, uma sugestão mais ou menos isso. Agora, para fechar a licitação que deve ser ainda essa semana, a gente vai ter esse detalhamento um pouco maior. Mas também, depois, o que pode acontecer é que dependendo da condição da estrada pode ter também alguma adequação nessa fase de projetos que ainda vai ter a licitação. Então, acredito que em breve a gente tenha esse detalhamento também. Mais algum questionamento, pessoal? As 39 solicitações e 21 foram aceitas, como foi feita essa escolha entre aqui é feito e aqui não é feito ou fica por uma próxima etapa? Principalmente a organização das comunidades, Cristiano. Nós tivemos, por exemplo, muitas comunidades que fizeram solicitações ainda em nome de pessoa física ou até de uma empresa que não estavam com uma associação constituída ou até mesmo que foram beneficiadas em programas recentes, que tiveram trechos que foram beneficiados em programas recentes. Então, na verdade, não há um ponto só que tenha sido feito para que essa decisão acontecesse. Os critérios foram diversos. seja a necessidade de escoamento da produção, seja uma parte da estrada que é de mais a dificuldade de manutenção da mesma como não pavimentada é um pouco mais difícil até mesmo para as nossas secretarias. Teve vários assuntos que acabaram tendo a decisão deste momento. A questão do incentivo ao turismo também é importante e a gente sabe, cada comunidade tem a sua necessidade e a sua característica. Nós temos aquela que talvez tenha um número de pessoas menor, mas que é a que está mais longe da sede, do salão, da igreja. Nós temos aquela que recebeu pavimentação recente e que falta pouco para fazer uma ligação asfáltica com outro município e é uma rota de turismo. Nós temos outra que a manutenção dela, tem um morro lá que o secretário Fernando tem que estar sempre com a máquina lá, senão atola o caminhão, tem que ir o trator para puxar. Então, são vários aspectos que foram considerados para essa escolha, mas principalmente a organização das comunidades. Mas nós já estamos fazendo um trabalho de orientação com as comunidades que não foram atendidas nesta etapa para que elas possam fazer a sua organização e que possam ser atendidas nas próximas etapas. A gente sabe bem que as demandas e o próprio ser humano, as necessidades são ilimitadas para os recursos que são limitados. Nós não temos a pretensão de fazer todos os quilômetros de estrada de chão que o município tem, mas nós temos a pretensão de continuar avançando de acordo com as nossas possibilidades. Bom, sanadas todas as dúvidas, então, nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês e esperamos reencontrá-los em breve para novos anúncios que nós faremos para a população e, claro, agradecendo não só a presença, mas como eu disse antes, vocês são os responsáveis por levar a informação para a população. Nós entendemos isso como uma obrigação nossa e estamos sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto